E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador para as aquisições do dia. Começando aqui com a besta, quadrinho aqui pela New Pop, que conta a história aqui do lendário Musashi Miyamoto. Logicamente que vai ser diferente, né? Daquilo retratado em Vagabond. Eu vi o pessoal falando aí que é diferente, óbvio galera, né? Obrigado. Estranhos do Paraíso, que já é o volume 4. Essa super novela, né? Aí peguei também Seria de Gota, um volume 2. Faltava pra mim, já é um lançamento que tem um tempo. Muito legal. Temos aqui o terceiro volume e o último de Deadwood Dick, Black Hat Jack. Recomendo você comprar os dois primeiros, se você gostar, porque a leitura é pra você. Eu gostei bastante. Quadrinho Bonnelliano. Cerca de 170 páginas. Legal, né? Vamos dar continuidade com The Boys, Montanha Russa. Não sei de cabeça se é o nono volume. O pessoal que assistiu a série gostou bastante. Gente que não tinha lido o quadrinho. E eu tô ao contrário. A série eu não vi. Tô acompanhando pelo quadrinho. Canzamban, né? O 17. Também lançou no começo da pandemia. O pessoal tava esperando aí uma promoção. Ela demorou pra vir, hein? Olha só. Uh. E aí temos Cheio de garota mutável Esse é o número 2, deixa eu ver aqui Isso, traz de 7 a 12 Já é um lançamento um pouquinho antigo também Estava esperando promoção Demorou para vir Mas veio Um negócio psicodélico, né? Mistura um mundo surreal Dragon Ball Clássico, né? Número 9 Fantástico, eu nunca tinha lido Dragon Ball Estou achando maravilhoso É uma leitura muito divertida Para todas as idades O autor mereceu assim Muito ficar rico Tá? E dois lançamentos É a melhor maravilha lançamento, na verdade O espetacular Homem-Aranha, volume 3 Já saiu também há alguns meses Antes da pandemia, eu acho A gente estava esperando uma promoção Mulher Maravilha Antologia Essa antologia está bastante elogiada Porque tem histórias assim Acho que nunca publicadas no Brasil Olha, essas histórias antigas aqui Que deveriam vir numa biblioteca Numa Crônicas, né? Mulher Maravilha Crônicas Que seria o clássico dos anos 40 e 50 Mas é praticamente impossível E veio também histórias modernas O problema da antologia São histórias pela metade São quando você compra antologias E vem histórias pela metade Mas quando vem histórias bem escolhidas Que não tem continuação Representando uma história Representando cada década da personagem É muito interessante, sim E o espetacular Homem-Aranha, né? O volume 3 Que saiu no começo de 2020 Mas não entrava em promoção Esperei uma promoçãozinha aí Pra poder pegar Livrão, né, galera? Só não achei tão atrativo A capa dura preta Podia ser um negócio multicolorido Sei lá, enfim Lindo, né, galera? Maravilhoso Mais de 400 páginas 472, tá? Então, maravilhoso Não tenho o que dizer Aí, por fim Pra encerrar Temos aqui Os anos de ouro de Mickey 47 e 48 E 48 a 50 Que são histórias publicadas Em jornal São antigas tirinhas de jornal Que eram preta e brancas Foram coloridas Então, são antigas Podem não agradar Todo mundo Porque tem gente que compra Ah, eu não sabia Que era dos anos 50 Dos anos 60 Enfim, né? Você já viu Então, é sempre bom avisar Embora esteja escrito Na capa, né, galera? Mas tem de tudo Isso daí, galera Até o próximo vídeo Fui E aí Obrigado.